Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto dupla aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, o dia tá maneiro pra caramba, e eu tô com um cara muito doido aqui, que é o Luiz, e aí Luiz, beleza? E aí, beleza? Tudo certo? Por enquanto tá certo, né? Vamos ver mais pra cima como é que fica. Conta aí, o que você veio me aprontar aí hoje? Eu, cara, eu me arrastaram aqui, né? Aqui ó, a Natália, pega ela aqui ó. Cadê a Natália? Essa aqui de olho claro aqui ó, a culpa é dela, ela que me arrastou. Tem uma listinha de coisa aí pra gente fazer, a primeira é o Luiz paraquedas. É, mas você vê todo mundo destacar do avião? É, é dos 30, né? Na verdade eu vou empurrar ele do avião. Então tá bom. Bom, o negócio é o seguinte, vamos entrar no avião, vamos lá pra cima 12 minutos. E aí, vamos lá? Agora é de verdade, hein? Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Olha o Vida estalando. E aí, curtiu? Caramba. Sucesso. Pesado, mas vamos fazer de novo. Bem-vindo a Queda Livre, bem-vindo ao paraquedismo, bem-vindo à Terra, mais uma pena. Sucesso. Show de bola. É isso aí, galera. Direto dos excelsão, maneiro pra caramba. Queda Livre Boituba, Brasil, valeu. Obrigado. Obrigado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.